A emoção é muito grande, porque os atores são de comunidade, é uma verdadeira urucubaca. É a primeira peça do grito no teatro do Alferrén, e o Alferrén já acertou em tantas outras áreas, e eu tenho certeza que vai acertar a nossa também. Eu trabalho com muita qualidade, são todos maravilhosos, e eu tenho certeza que eles vão fazer o maior sucesso hoje aqui. O que guerra é essa? Dessa vez vocês sabem? Não, nem mesmo. Ah, eu esqueci de falar. Antes de eu voltar, caiu uma potente bomba, Berk, que está muito louco. O Alferrén irradia isso, irradia o caminho do bem, o caminho da felicidade, e mostra também os terrores. Mostra as zonas limites da dor, mas imediatamente depois disso, a alegria triunfa. A grande sala central estava assim. Vocês tentavam explicar para a sua mulata que nas noites de uma cheia como esta, estava ali chegando um coelho. Ou se quiserem, uma leve na rua. É a soma de todas as qualidades que esse grupo, que esse movimento, vem realizando nos últimos tempos. Eu estou absolutamente encantado, é belíssimo tudo. É um trabalho muito importante que eles desenvolvem. Começou aqui no Rio de Janeiro, se espalhou pelo Brasil, se espalha pelo mundo. Só cresce a cada dia e não tem data para terminar. Estou muito feliz, quero deixar um parabéns para todo o elenco, para o Johanny, para o Júnior, para toda a equipe do Afro Reggae, porque vocês são fera. Aplaudir mesmo, né, esses atores que realmente merecem a nossa alegria, pelo trabalho que eles desenvolvem, pelo talento. A minha voz e o violão. A batalhete, nossa, prazerosa. Vamos. Mas eu não te cantarei. E você lembrará de coisas antigas, passadas, coisas do tempo em que você ainda era rei. É um prazer estar junto, é um prazer saber que esse trabalho, ele traz muita esperança, resgata muita coisa, né. É a arte trazendo novidade, possibilitando novos horizontes, novos sonhos, novos planos. É a trupe do Afro Reggae colocando em cena alguma das suas ações, trazendo um pouco dessa realidade que as pessoas ainda não conhecem e fazendo o que o Afro Reggae faz muito bem, que é essa conexão asfalto e favela, né. Essa ponte que as pessoas, às vezes, temem em realizar e que o Afro Reggae acaba construindo e mantendo viva pra todo mundo. Se alguém, um outro alguém, enfiar uma faca, se o teu bem e a tua cara te der um tapa, ninguém me deu meu! Vamos curtir! Vamos curtir! Trem, 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 Vaca!